E era boas a todos os episódios! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TadOrigem! Finalmente temos aqui um vídeo de volta na garagem e com o Tercello ainda por cima atrás de mim faz parecer um daqueles vídeos do início, logo quando comprámos o Tercello. Pessoal, o que é que eu quero fazer hoje com vocês aqui em vídeo? Quero primeiro lavar o carro, porque este carro está absolutamente imundo, completamente sus, 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 está uma vadaquice e depois, enquanto lavámos o carro, vou-vos fazer uma descrição de todo o material que este carro levou passar-vos também algumas filmagens que eu fiz do material velho na garagem do Hugo Ramos mais uma vez agradecer aqui ao Hugo Ramos que fez um excelente trabalho aqui no carro falámos então do valor do material que colocámos aqui debaixo do capô e debaixo deste carro principalmente porque a revisão foi muito a nível de mecânica e suspensão, etc. Falámos um bocadinho do material todo que ele levou, dar uma lavada ao carro e chegar a algumas conclusões se o carro ficou melhor ou se não ficou, digo-vos já, ficou muito melhor! É essa parte que posso-vos avançar já! O resto, vamos indo, vamos olhando, tenho que olhar para a lista enquanto faço as coisas vamos primeiro dar aqui uma lavada ao carro que ele está mesmo imundo e depois sentarmos um bocadinho a falar em frente a ele, vamos tratar disso? Vambora! Agora sim, estou preparadíssimo para começar este vídeo, vai? A gelada! Está boa! Super broco! Aguenta-te aí! E bem pessoal, vamos falar então um bocadinho destas pesas que eu tive aqui com este carro isto foi para fazer uma revisão, este carro foi deixado no Hugo, na Ramos Cargrares para fazer uma revisão a fundo, ok? Eu queria mesmo que o carro estivesse impecável a nível mecânico para não ter que me preocupar mais com essas situações a ideia era fazer uma revisão completa, a levar distribuição, a levar tudo direitinho tudo o que ele precisasse, eu pedi para o Hugo fazer um check-up completo e foi o que ele fez, o Hugo mandou-me uma lista enorme de material desse material selecionamos aquele que estava mais urgente e que precisava mais de ser trocado e foi aquilo que se avançou a fazer a faltar ficou apenas a própria distribuição, ok? Continuamos com esse problema, a distribuição ainda não foi identificada ainda não conseguimos arranjar uma distribuição compatível para este carro após várias tentativas com trocas de referências a desmontar o material, a tentar ir por equivalentes mesmo, por exemplo, a bomba de água foi trocada mas foi através de desmontar a bomba de água a ver a referência, ok, manda vir uma bomba de água com esta referência a fazer assim dessa forma conseguiu-se arranjar a maior parte do material menos a própria distribuição Plus, ou a única vantagem no meio disso tudo é que pelo menos a distribuição parece ter sido refeita há pouco tempo o material tem todo o aspecto de ser muito novo nesse aspecto acho que estamos salvaguardados o carro tem cerca de 160 mil km por isso é possível que tenha realmente levado uma distribuição há pouco tempo não é de todo a distribuição de origem portanto acho que estamos minimamente descansados por outro lado, houve uma lista muito grande de material que esse já não temos da sorte, teve mesmo que ser trocado e eu vou ter que acompanhar-me pelo telemóvel para fazer este vídeo porque eu decoro, não vou saber fazê-lo não vou saber indicar-vos todo o material que o carro levou e agora bem, vamos apoiar-nos aqui junto ao motor que foi onde ficou a maior despesa mas temos também algum material que ele levou a nível de suspensão, etc eu vou fazer questão de vos passar as imagens à medida que eu vou falando das coisas do material velho, pelo menos daquele material que eu achei que estava mais visivelmente desgastado e que vocês em vídeo poderiam notar bem a diferença mas levamos, obviamente, óleo do motor filtro de óleo, filtro de ar aquelas coisinhas básicas que poderia ter feito eu em casa sim, antes de mandar o carro mas não faria sentido visto que haveria tanta outra coisa para arranjar acho que fazer essas coisas na oficina é o mínimo dos mínimos quando se vai fazer uma revisão desta categoria não faria sentido ei, olha, troca-me tudo, mas deixa estar o óleo e os filtros que isso eu depois faço em casa para ocupar uns trocos acho que não tinha muita lógica pá, é aquela maminha, por assim dizer aquela parte fácil do trabalho para compensar também um bocadinho a parte complicada do trabalho, não é? portanto, óleos e filtros foi tudo trocado depois temos aqui um problema que o carro tinha estava, residia-se aqui no distribuidor, ok? o carro teve que levar tampa de distribuidor nova o rotor do distribuidor e isto porquê? isto porque o carro falhava, o carro mancava e o que estava a acontecer era que a parte de dentro do distribuidor estava isolada não estava a deixar passar a faísca e o carro não fazia a queima na altura certa daí ele mandar alguns raterzitos e ele embrulhasse um bocadinho mas depois quando puxávamos ele até minimamente puxava não muito bem, mandava muitos raterz e agora está a puxar muito melhor e sem raterz essa parte aqui é triste não há raterz agora temos que tratar disso para o pesante banco de cá para dentro portanto, lavou o botão do distribuidor lavou também, como eu já vos tinha dito anteriormente, a bomba de água e a anticongelante foi lavado também o circuito todo foi feita uma lavagem mas o Hugo deixou-me salvaguardado para que o meu sistema estava com muito lixo dentro talvez de ter estado tanto tempo parado o circuito estava mesmo muito sujo saiu muito lodo eles fizeram mais que uma lavagem deixaram o carro aquecer a temperatura voltaram a lavar voltaram a fazer isso outra vez algumas vezes até levar o líquido refrigerante o conselho do Hugo foi não mexas muito nos tubos não os apertes muito que é para não soltar tipo aquele típico hábito que o resto tem de ir ali e apertar as borrachas para ver se tem pressão se não tem não fazer muito isso para não soltar o resto da sujidade e depois então quando levar a distribuição por exemplo juntar os trocitos que é para trocar isto tudo também isto foi a fim de não ser um orçamento mais caro de sempre da maneira que está ainda se aguenta mas é aconselhado depois mais tarde trocar inclusive até poder trocar ou não trocar o radiador isso fica a meu ponto é possível lavar só este mas claro se eu preferir então trocar o radiador fico sempre mais salvaguardado porque este radiador a quantidade de lixo que já levou lá dentro é muito provável que possa vir a furar ou entupir ou whatever isto são alguns dos conceitos que o Hugo me deu outras são apenas opções minhas e ideias minhas levou também a corrente do alternador a junta da tampa de válvulas foi nova porque a outra junta da tampa de válvulas estava a verter inclusive o que o Hugo me disse foi que conseguiram arranjar uma pela mesma referência conseguiram arranjar uma que depois não fazia o efeito deixava a verter na mesma acabaram por trocar depois então por esta na teoria levou duas juntas obviamente ele só me cobrou uma mas na teoria levou duas juntas até conseguirem achar uma que fez bem o efeito isto porque esta junta não é não é exclusivamente para esta tampa de válvulas mas esta tampa de válvulas se não me engano é igual à de 1300 e por isso é que houve aí também algumas dificuldades em encontrar a junta mais indicada mas ficou bem feito o carro já rolou uns quilómetros já aqueceu várias vezes já fez vários ciclos e até agora não está a verter nem um bocadinho o Hugo falou-me também que me ia pintar a tampa de válvulas que me ia dar um jeito pá ele deu uma limpeza a fundo ela está toda enforjada o que eu lhe disse mesmo foi pá deixa de estar assim porque para já eu pá não desgosto de todo de ver assim enforjado e depois a ideia mais tarde é fazer aquelas pinturas texturizadas com aquele preto que fica assim um granuladozinho acho que vai ficar muito engraçado o único motivo de eu ter trocado posição é que já não estava aguentando as pernas mas já sabem se vocês querem aguentar as pernas ter um bocadinho mais forcinha e ficar um bocado mais informe que eu código que está de origem para 10% de desconto na prós e o link está aí embaixo na descrição e esta foi a publicidade mais estúpida que eu fiz alguma vez provavelmente mas deixem aí se acham que eu já fiz publicidades mais estúpidas pessoal junto a tampa de válvulas levou também os dois braços de suspensão da frente que estavam em muito mau estado os dois braços de suspensão para além dos casquilhos isto foi a explicação que o Hugo me deu foi a gente pode trocar de só os casquilhos ok compramos 3 casquilhos temos 3 casquilhos à frente mas tu tens o braço completamente enferrujado como vocês devem estar agora a ver neste momento nas imagens o braço está completamente enferrujado se não os dois com muito mau aspecto pá o ideal é comprar logo os braços os braços já vêm com os casquilhos postos já vêm tudo direitinho pá não dá tanto trabalho gastas mais um bocadinho mas já ficas com uma coisa bem feita e eu achei boa ideia portanto avançou-se com a troca dos braços até fiquei bastante impressionado pelo facto de se arranjar braços para isto mas provavelmente são os mesmos braços que se usa no outro corola ou no outro whatever starlet qualquer coisa e daí a referência ser igual portanto levou também um jogo de maxilas de trabão as bombas de trabão e um foco da direção ok a nível de trabagem no ouvido entre eu tinha dito que achava que não tinha levado nada mas levou uma reparaçãozinha então das bombas de trabão foco da direção e a tampa do radiador a tampa do radiador levou também novinha ok 0,9 bares a outra estava a abertar à volta daí ter levado uma tampazinha nova vedante da cambota do lado da caixa o vedante da cambota pessoal eu vou-vos passar aqui uma imagem e quando o Hugo mandou eu fiquei chocado o vedante da cambota que estava lá no sítio estava colado com cola e veda pelo que foi pelo que ele me explica foi mesmo muito difícil de o tirar foi complicado mesmo levou uma luta de caraças e apá faria no trabalho se calhar num ar-condicionado para remediar qualquer coisa agora num carro é assim um bocadinho chocante dentro do motor de um carro ter a licor e a bela é aquela coisa não é todo um trabalho muito profissional mas pronto levou o danzinho da cambota novo esse era o motivo que a minha embreagem tinha começado a patinar mesmo um bocado mas patinava na mesma ok quando eu comprei o carro para patinar a embreagem o carro praticamente não acelerava não saía do sítio e à medida que o carro foi levando um bocadinho de calor e foi andando começou a rodar melhor e esse terá sido o motivo porque provavelmente estava a deixar passar óleo e eu acabei por secar o óleo ou por desgastar o óleo que estava que tinha passado já para a embreagem estava a passar na mesma mas já não passava em tanta quantidade como teria acumulado ao longo do tempo ok levou também os bombitos de embreagem ou neste caso o bombito de embreagem porque é só um ok levou o bombito levou o kit de embreagem completo a ideia pessoal era levar a embreagem para a Steel Power aproveitar a embreagem que tínhamos no carro para levá-lo a Steel Power porque eu pensei que não ia ser possível eu não consegui encontrar uma embreagem para este carro ou conseguiu encontrar uma embreagem pela referência e pela referência da embreagem e assenta-o muito bem a embreagem está lá no sítio novinha em folha e portanto acabou por se ficar com uma coisa nova mais tarde quero trabalhar na mesma coisa a Steel Power é algo que eu estou bastante ansioso por fazer porque tenho visto a qualidade dos trabalhos a nível dos carros do Sem Futuro e do PJTCR etc estou ansioso por isso certamente que aqueles 100X vermelhos quando os SR20 tiverem algum avanço novidades será provavelmente uma embreagem da Steel Power pelo menos assim eu espero entretanto a embreagem aqui levou uma nova não gostei de dizer qual é as marcas porque isto é só a lista de material que o carro levou posso tentar saber e deixar-vos nos comentários se vocês estiverem muito curiosos mas por acaso já não me recordo o Hugo chegou-me a dizer isto foi tudo falado ainda por telefone depois ele mandou uma lista completa com os valores de cada coisa para eu poder fazer o vídeo mas aqui não tem as marcas escritas eu acho que é uma sache mas não tenho certeza tampa de radiador bobina de embreagem bombito de embreagem quito de embreagem e o rolamento da roda da frente este rolamento da roda da frente não era para ser trocado mas entretanto quando o Hugo saiu à rua para andar com o carro viu que ele estava a rolar e que estava a fazer barulho decidiu trocar também o rolamento o rolamento estava muito desgastado e portanto foi uma mais-valia ter trocado as escovas do limpa para-brisas também foi outra coisa que o carro levou e a bem dizer acho que já toquei em todo o material que o carro levou acho que já falei em todas as pormenores posso às vezes não ter dito algum nome da maneira mais correta posso não ter dado a melhor das explicações em alguma das situações mas este é o meu entender da situação e agora vamos à parte que vocês tanto anseiam que é o valor o valor total por este trabalho todo já com mão de obra já com tudo e mais alguma coisa que o Hugo me levou a mim se vocês levassem lá o mesmo carro o valor e tivessem o mesmo trabalho o valor poderia ser diferente vocês têm que perceber que eu tenho já alguma confiança com o Hugo estou também a fazer-lhe alguma publicidade já não é o primeiro carro que eu levo lá já tenho uma certa confiança com o Hugo e sei que existe aqui também um preço um bocado especial não vos vou dizer que é o melhor preço do mercado e que se calhar não há quem faça mais barato mas tenho a certeza que não há muitos que façam tão bem feito pelo mesmo preço aqui eu estou confiando que ficou um trabalho bem feito o valor total foi 764 euros pessoal portanto já gastei mais só nesta revisãozinha de material mecânica de deixar o carro minimamente direito já gastei mais do que o que gastei no próprio carro que foi 500 paus que eu dei por ele mas isso seria de esperar quando se compra um carro de 500 paus é óbvio que se quiserem levar depois a um outro nível das duas uma ou deixam andar e vão numa de opa não há problema enquanto andar andou que foi o que eu fiz com a corte não correu muito bem ou então tentam levar a este nível de fazer as coisas mais direitinhas um bocado mas já sabem que os curtos vêm inerentes a isso não é? tanta cerveja que dava para ter comprado Tony dava para ter comprado tanta cerveja dava para ter comprado muita cerveja Tony muita cerveja e tremossos e corante aí tal porque é jovem e ainda te falo disseste que ainda faltava fazer algumas coisas ao carro o que é que falta fazer? como eu já vos falei é importante fazer o kit de distribuição ok mesmo tanto com o aspecto não quero andar muito tempo sem o fazer quero fazer prefiro fazer logo e ficar descansado e não tenho a certeza que os x quilómetros pegou o kit de distribuição e a partir daí estou só lá guardado portanto é algo que quero fazer a nível ainda de manutenção quero trocar as estovagens todas tudo o que seja aqui tubinhos de borracha quero trocá-los porque o carro esteve muitos anos parado ao solo esteve muitos anos parado ao tempo ao relento não é? e apesar de não ser um carro com muitos quilómetros para a água parada dentro das estovagens etc acredito que já não esteja nos melhores dos estados portanto é uma das revisões é uma das coisas que eu quero fazer é trocar essas borrachinhas do circuito de água fazer uma limpeza completa levar ou não um radiador novo em princípio sim acho que levava um radiador novo nem quiser até um radiador melhor um bocadito não que o carro aqueça nem nada o carro nunca me aqueceu isto foi tudo coisas feitas por precaução porque achei melhor mesmo fazê-lo agora não gostava nada de quer dizer depois de um investimento tão grande se calhar deve estar tudo a perder por não querer trocar o radiador percebem é mais por aí que eu não quereria poupar agora nessa situação também mas agora aceito as vossas recomendações nos comentários vocês trocavam o radiador limpavam só o que é que vocês fariam se fosse o vosso carro é uma recomendação que eu vou olhar para os comentários e vou tentar seguir-me também um bocadinho por aí temos aqui suporte para cervejas o suporte para cervejas já vem aplicado no carro outra coisa importante de resolver pessoal é a suspensão a suspensão deste carro está completamente morta os amortecedores estão completamente mortos ou perguntou se eu queria que ele procurasse uns amortecedores equivalentes eu disse-lhe que não porquê? porque eu quero fazer aqui quero trabalhar a suspensão ou quero rebaixar o carro não é? e nesse sentido temos duas hipóteses ou trabalhar estes amortecedores repará-los trabalhá-los e rebaixar o carro através desse sistema ou uma outra hipótese que é a que vou tentar primeiro vocês falaram muitas vezes recomendaram muitas vezes o trabalho do Diogo Duarte já vos disse que já tinha falado com ele o que nós vamos tentar fazer aqui e isto vai ficar para um vídeo mais para a frente mas vou dar-vos só aqui um pequeno spoiler é como vocês sabem o meu acorde ardeu eu tinha uma suspensão da Max Pinirod que era para meter no meu acorde e depois acabou por não ser para meter no meu acorde porque não era para a minha versão do acorde mas sim para a americana mas eu tenho basicamente um kit de coilovers absolutamente novo enfiado ali numa caixinha que praticamente só saiu um da caixa apontou no carro não deu e voltou para a caixa e por esse motivo eu tenho ali um kit de coilovers que vamos tentar adaptar aqui no carro vamos não eu não sei fazer isso mas o Diogo Duarte sabe ele é a arte dele é aplicar suspensões adaptar suspensões vamos tentar ver se é possível trabalhar com este carro e com aquela suspensão na Max Pinirodes aqui se der vai ser uma grande vantagem porque com com uma suspensão que eu já tenho aqui parada e já vamos conseguir fazer uma suspensão para um carro que não existem suspensões aí à venda com duas tretas não é? na América ainda existe um kit ou outro de coilovers são caríssimos e os portes para vir para cá para Portugal são absolutamente absurdos mesmo para carros equivalentes a este o pessoal do mundo do Starlets pode confirmar aí nos comentários mas o João Deia dá uma lista de olhos e não há assim tantos coilovers baratos para Starlets quanto isso por isso estar a comprar uns coilovers de outro carro na esperança que dê aqui ou não não precisa dizer na esperança até podemos comparar referências etc mas o Daniel já me esteve a fazer esse trabalho e diz-me que esta referência não aparece-lhe compatível com nenhuma outra não quer dizer que às vezes ao vivo as coisas não sejam iguais ou não sejam compatíveis e até simplesmente nunca nenhuma marca tenha apontado como sendo compatíveis mas acho que não bala o risco se conseguirmos ir por este caminho se conseguirmos ir por este caminho então ficamos aqui com os coiloversinhos no carro com um preço muito mais acessível do que estar a comprar coilos específicos para o carro e acho que vai ficar uma coisa engraçada mantemos a suspensão original guardada para um dia se quisermos repará-la ou guardá-la no museu ou o que for sem estragar a suspensão sem mexer no carro adaptar apenas o coilover ao carro e não o carro ao coilover é a ideia que eu tenho para este carro isso vai ficar mais para a frente espero que vocês tenham gostado já abordamos aqui um bocadinho do que foi feito já abordamos um bocadinho daquilo que falta fazer a nível de mecânica como vocês sabem ainda falta fazer muita outra coisa a outros níveis a nível de interiores o carro está com os interiores absolutamente destruídos e eu gostava de ter conseguido meter os interiores direitos a tempo de levar o carro já para o D aliás a minha ideia não era levar este carro já para o D era levar o 100NX mas aconteceu o que aconteceu ao 100NX a nível da inspeção B portanto vai ser impossível levá-lo já para o D vamos ter aqui com este carro e eu não vou ter tempo de fazer suspensão interior era uma coisa ou era outra pá falei com o Diogo Duarte eu acho que na minha opinião é mais importante termos a suspensão primeiro primeiro porque é aquela coisa que dá logo mais de gestal de um carro um carro e vocês verem algumas lantes e uma suspensão e depois porque a nível de segurança não que esta suspensão esteja super perigosa desde que uma pessoa num abuso não está super perigosa nem nada do género ela está simplesmente morta ok como a minha cerveja está prestes a ficar mas acho que é mais importante ainda assim do que o interior o interior vai ser para se fazer na mesma mas tem tempo ok depois a nível opai é não mais uma coisinha mais uma coisinha que se calhar vou fazer antes de já poder que é aplicar aquele link que vocês me chegaram a ver apontar no carro com fita cola para ver se acaba bonito ou não a slip do Clio se calhar ainda vamos ter um vídeo a aplicar a slip aqui no carro antes do já poder ok pessoal fiquem por aí para descobrir isso tudo um grande abraço a todos vocês se alguém se estiver a perguntar porque é que está um ar-condicionado no motor do 100NX é porque foi o único motor que eu consegui arranjar a tempo até agora de pôr o carro minimamente com um motor lá dentro portanto olha e ao menos agora tem um motor lá dentro é um motor de um ar-condicionado mas é um motor não interessa grande abraço a todos vocês e bebo um Superblog que sacos faz mal sacos faz mal para caralho e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri